O que que ocorre? Ocorre o seguinte, nós mostramos, há pouco tempo, uma história que envolvia esses dois. Ela, mostra ali os dois, por favor, mostra ali. Ela e o marido. Ela e o marido, e o que que ocorre? Ela tem um irmão, o irmão chama-se Flávio. E Flávio diz o seguinte, põe a foto dos quatro aqui. Flávio diz para ela que o marido dela, cunhado dele, está saindo com esta aqui, que é a mulher dele. O irmão vai comentar com a irmã que o marido está sapecando com a cunhada. Só que a irmã que se chama Fábia, não acredita. Tudo isso, eu já mostrei aqui. É aquela, sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. O que que ocorre? Ocorre o seguinte, ela vai e diz para o marido, eles tentam, ela manda matar o próprio irmão. Primeiro, por um atropelamento, ele escapa. Ela vai e diz para o marido, Não, vai lá e mata o meu irmão, porque ele está falando que você, meu maridinho, que é esse aqui que chama a Márcia, que você está saindo com a mulher dele, eu não acredito. Ele é mentiroso, que é o nosso mal. Colocamos a matéria uma vez, e depois eu pedi para colocar de novo. Às vezes, eu entendo quando algumas pessoas me mandam, principalmente no Instagram, no marcelorezende.oficial, dizendo, mas nós já mostramos isso, nós já mostramos isso. Nós mostramos, no dia eu botei até essa foto aqui, e botei duas vezes, em dois dias diferentes. Mas assim, mas está repetindo a matéria? Estou. É verdade, estou mesmo. E por quê? Mostra eles hoje, por favor. Eles já estão presos. Exatamente isso. Olha aí os dois. Já presos pela morte do irmão dela. Ela, o irmão fala com ela que esse aí, o marido, o está, a está traindo, e ela fica contra o irmão. Agora os dois vão ter tempo suficiente de ficar na cadeia para pagar pelo crime. Põe no Cidade. Depois de vários meses, enfim, Fábio consegue respirar aliviado. Hoje eu me sinto mais aliviado, entendeu? Minha família também. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei muito contente. Tudo por causa desta imagem. Os responsáveis pelo assassinato do irmão dele, Flávio, foram presos. Após a divulgação do caso no Cidade Alerta, eles resolveram se entregar à polícia. Não aguentaram a pressão, o trabalho da polícia e a divulgação da imprensa de estarem foragidos e se apresentaram e estão sendo capturados na data de hoje. Na delegacia, permaneceram da mesma forma que arquitetaram e colocaram em prática o plano. Juntos. Márcio, apontado como sendo executor, mesmo algemado, cuidou da esposa Fábia. O homem matou a sangue frio o cunhado. Quatro meses depois do crime, Fábia e Márcio se entregaram à delegacia de homicídios. Mas um detalhe que chama a atenção. Dias depois que tudo aconteceu no ano passado, eles também vieram até aqui. Foram ouvidos pelo delegado e confessaram a participação no crime. Porém, eles fizeram isso no dia exato da eleição. Assim como prevê a lei, eles foram ouvidos pelo delegado e saíram pela porta da frente. Sabendo dessa brecha da lei, se apresentaram. Mas mesmo assim, não ficaram impunes. Foram formalmente indiciados pelo homicídio duplamente qualificado. Quando viu que estava sendo gravado, Márcio tentou se esconder. Já a esposa dele, Fábia, não se preocupou em ser filmada. Ela teria tentado matar o irmão sem sucesso. E depois disso, pediu que o marido executasse Flávio. E eu achei que eu ia ver uma mulher acabada, destruída por dentro. Não. Ao contrário, estava gorda, forte, entendeu? Ela estava determinada a fazer o que ela queria fazer. Ela conseguiu, né? Mas, infelizmente, ela achou que ia dar certo, mas não deu. Graças a Deus. O casal não disse ao delegado onde estava escondido. Mas as autoridades ainda querem saber como o casal, com dois filhos, ficou tanto tempo foragido. A suspeita é que eles estivessem recebendo apoio de alguém próximo. Tudo começou no dia em que o Flávio flagrou a namorada dele, a Fernanda, tendo um caso, um romance, com o cunhado, o Márcio. Ele chegou em casa e viu aquela cena que ele nunca iria esquecer. Então, os três ali naquele momento tiveram uma grande discussão. O Flávio disse ao Márcio que iria contar tudo para a irmã dele, a Fábia. Essa discussão durou vários minutos. Mas, o que eles não sabiam que iria acontecer é que, a partir deste momento, a Fábia, a irmã do Flávio, iria acreditar no próprio marido. E não levaram em consideração aquilo que o irmão dela tinha acabado de contar, da traição que ele flagrou. A partir deste momento, a Fábia e o Márcio começaram, arquitetaram um plano para se vingar do Fábio. Ela pegou e falou assim, pode esperar, falou para mim e para o meu irmão, pode esperar, que hoje vocês vão ver lá o caixão do seu irmão. Aí ele, o Fábia, falou, não. Fábia, ele é seu irmão também. Meu não, ele é de vocês, que hoje vocês vão ver lá. Falei, Fábia, não faz isso. Não faz. Ele falou, espera aí. Flávio saiu da casa onde tudo aconteceu e começou a caminhar pelo bairro. Foi aí que Fábia teve a ideia. Pegou o carro e foi atrás do irmão. Quando ela viu o homem andando sozinho, acelerou e, por muito pouco, não o atropelou. Vendo que não teve sucesso na execução de Flávio, Fábia voltou para casa. A Fábia contou para o marido, Márcio, tudo o que tinha acabado de fazer. E tinha acabado de tentar matar o próprio irmão. Foi então que o Márcio, em casa, pegou o mesmo carro, o carro da família, e saiu. Ele saiu no bairro em busca para localizar o cunhado. Neste momento, ele viu o homem andando sozinho. Esperou mais alguns momentos e, quando viu o momento exato, chamou o Flávio pelo nome. Flávio parou, olhou para trás, não viu nada que o chamasse atenção e voltou a andar. Neste momento, o Márcio atirou. O Flávio caiu e o Márcio fugiu logo em seguida. Fábio conta que, em um só dia, perdeu os dois irmãos. Ele viu de perto a execução e tentou socorrer Flávio. Mas o eletricista não resistiu aos ferimentos. Na hora eu vi aquilo, eu fui lá, peguei ele no colo. Ele estava tentando falar alguma coisa para mim, ele estava tentando viver, entendeu? Eu não aguentei ver ele ali, saber que o Márcio chegou, deu cinco tiros nas costas dele, entendeu? Sabendo que ele que errou, ele foi o errado da história, não foi meu irmão. Meu irmão morreu inocentemente. A arma usada no crime nunca foi localizada. Fernanda, pivô de toda discussão, quando ficou sabendo da execução do namorado, desapareceu. Se ela não tivesse conhecido meu irmão, meu irmão não tivesse... Hoje ele estaria vivo, entendeu? Porque meu irmão era completamente apaixonado por ela. E se ela não tivesse entrado na nossa família, hoje ele estaria bem. Ela foi o pivô de tudo, entendeu? Foi através dela que ela levou ele à morte. Márcio e Fábia vão permanecer presos. O delegado conta que, em uma das declarações, Márcio disse que apenas se defendeu. Mas a teoria não convenceu. Márcio vem e alega que houve uma briga entre ele e Flávio. E ele teria virado a mão, o braço e teria efetuado o disparo contra Flávio. Todavia, essa versão é isolada e não corrobora com o conjunto de provas já acolhidos. Flávio e Fernanda se conheceram há 10 anos neste bairro onde o Flávio morava. Logo, os dois amigos se transformaram em namorados. A paixão falou mais alto. Só que um tempo depois, o Flávio acabou se envolvendo em um crime. Ele foi preso e condenado por roubo. Há seis anos, em regime fechado. Só que a Fernanda ficou com ele um certo tempo. Mas depois, ela resolveu terminar o relacionamento e viver a vida dela. Ela simplesmente desapareceu. Perdeu o contato com o Flávio. Depois de seis anos, o Flávio ganhou a liberdade e voltou para o bairro, para a família. Até estava trabalhando. A Fernanda ficou sabendo dessa notícia e veio procurar ele. Foi aí, então, que eles reataram o relacionamento. O Flávio ainda era muito apaixonado pela Fernanda. Mas o que ele não sabia, que o sonho que ele tinha de ter filhos e constituir uma família com a Fernanda, iria se transformar drasticamente. Ele iria ser traído pela mulher que ele tanto amava. Fábio desconfia que os concunhados, Fernanda e Márcio, tinham um romance antigo às escondidas, que nunca chegaram a ficar separados. Mas, durante todo este tempo, conseguiram manter as aparências e não chamaram a atenção. O que eles não contavam é que o excesso de confiança se transformaria em tragédia. Algumas pessoas viam ele conversando com ela, né? Ele parava o carro, entendeu? Dava, falava oi com ela, ela parava, conversava bastante tempo com ele, entendeu? A camisa colada ao corpo é a prova da saudade do irmão que dificilmente vai passar. Fábio e Márcio não tinham passagens pela polícia. O medo do irmão é que, por isso, eles sejam soltos enquanto Flávio sequer teve a chance de se defender. Toda vez que eu olhava assim, que eu olho a camisa dele, que eu penso nele falando comigo, acabou comigo. Ela destruiu uma família inteira. Todo mundo gostava dele. Minha família inteira. Sempre tinha respeito por ele. E ela acabou com isso. Isso não vai acabar tão cedo. Não vai esquecer nunca.